Vem para mim, tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, foi o melhor presente de Deus para mim Jesus Aleluia, oh Espírito Santo a Deus Que nesta noite você vem dizer isso para o Senhor Eu quero viver porém de Deus Aleluia, oh Espírito Santo a Deus Meu chefe entrei nas tuas mãos, Senhor Não quero mais um segundo viver Mão de outro e venço amor Não quero mais afastar-me de ti Eu quero sempre te servir Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, tu foi o melhor presente de Deus para mim Jesus Aleluia, oh Espírito Santo a Deus Diga bem forte, essa noite eu quero viver para ti Aleluia Eu quero viver para ti Sonhar dos teus sonhos, correr para mim Tua vontade é o que eu mais quero fazer Pois te conhecer, pois te conhecer Foi o melhor presente de Deus para mim Jesus